Olá pessoal, bem-vindos de volta a nossas aulas de estatística aplicada à educação. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre probabilidade, a gente rever probabilidade condicional para falar sobre o teorema de Bayes. Vamos lá. Então na aula passada a gente viu o conceito de probabilidade e suas principais propriedades. Então para eventos A e B, eventos quaisquer, a gente tem que a probabilidade é um valor entre 0 e 1, a probabilidade do evento vazio é 0, a probabilidade do espaço amostral que tem todos os possíveis resultados de um evento é igual a 1. A gente tem a probabilidade da união é igual a P de A mais P de B, menos a probabilidade da intersecção. A gente também viu que a probabilidade do evento complementar é 1 menos P de A, e a gente falou sobre a definição de probabilidade condicional. Então a probabilidade de A dado B, do evento A dado B, é a probabilidade da intersecção dividido pelo P de B. A gente viu esse exemplo. Então a gente vai revir agora com esse exemplo do livro do Sabe Moritim, Estatística Básica, que eu tenho aqui uma tabela em que eu tenho os possíveis cursos, que a gente tem até lá no IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística, tem matemática pura, aplicada, bacharelados todos, Estatística e Computação, tem também a licenciatura, que não está aqui, e eu tenho aqui separado por, eu tenho aqui quantos homens, quantas mulheres, está lá na tabela de frequências. Aqui, digamos que seja o total de alunos, de um certo ano. A gente tem então, qual a probabilidade de ser mulher aqui? A probabilidade de ser mulher é 85 sobre 200, é 42,5%. Mas qual a probabilidade de, se eu pegar uma pessoa, sortear uma das 200 pessoas, todas com a mesma probabilidade, qual a probabilidade de pegar uma mulher, dado que eu sei que ela é do curso de Estatística? Então, pela nossa definição, é a probabilidade de ser mulher e fazer Estatística, a probabilidade da intersecção, a mulher e Estatística, a probabilidade de pegar uma dessas mulheres aqui é 20 sobre 200, dividido pela probabilidade de ser uma pessoa da Estatística, é 30, o curso de Estatística tem 30 pessoas aqui, 30 sobre 200. Então, é 2 terços, essa probabilidade. Poderia pensar também, ah, peguei uma dessas 20, dado que eu sei que eu estou aqui pegando uma dessas 30 pessoas, 20 sobre 30 também, poderia simplesmente ser assim. Então, dado que fez Estatística, é mais provável que seja mulher. Aqui, eu vou falar sobre o conceito de independência de novo, porque ele é bastante importante, tá? Então, a gente diz que dois eventos, A e B, são independentes. Se a P de A, dado B, continua sendo igual a P de A, não importa o que ocorreu no evento B, tá? Independe de B, tá? Então, a ocorrência de B não interfere na probabilidade de A, tá? Então, eu tenho aqui, ah, pela definição, P de A dado B, lembra que é a probabilidade da intersecção dividido por P de B, que é esse evento que está aqui, tá? Ah, isso daqui continua sendo igual a P de A, né? Ah, então, eu posso simplesmente dizer que a probabilidade da intersecção, tá? É igual a P de A vezes P de B, eu passei o P de B para cá, tá? Então, a probabilidade da intersecção é P de A vezes P de B, tá? Quando eu tenho eventos A e B independentes. Eu tenho aqui a probabilidade condicional, né? A gente viu esse exemplinho aqui, ah, eu tenho uma urna e eu estou sorteando uma bola, depois do primeiro sorteio eu devolvo essa bola para a urna, tá? Reponho a bola na urna, tá? E agora eu quero saber qual a probabilidade de tirar uma bola branca no segundo sorteio. Continua a dois quintos, tá? Porque a urna continua com duas brancas e três, em cinco bolas, tá? Em três vezes. Então, continua dois quintos, tá? Então, os eventos do primeiro e segundo sorteio são independentes, tá? Então, a probabilidade de sortear a bola branca no segundo sorteio e bola branca no primeiro sorteio é a P de B, sortear uma bola branca e depois a probabilidade de sortear uma bola branca de novo, tá? Independe do que aconteceu no primeiro sorteio, tá? Isso a gente viu na aula passada, mas é importante reforçar aqui, porque a gente faz muito automaticamente sempre pensando no conceito de independência, mas, às vezes, não formalizando isso, tá? Então, aqui são os possíveis resultados. Ah, sortear uma bola branca. Sortei de novo uma bola branca com a quantidade de dois quintos, tá? E a probabilidade aqui de ter tirado branca e branca, né? E branca e branca do segundo sorteio é 4 sobre 25, é esse produto. E eu faço isso para todos os possíveis ramos aqui, né? Os caminhos que eu tenho, tá? Branca, depois verde, dá 6 sobre 25, essas probabilidades aqui somando, eu vou falar do teorema de Bayes, num exemplo que é bastante utilizado na prática, tá? Então, a gente tem esse estudo aqui, tá? Esse estudo de 86, ele é citado no livro Siqueira e Soares, tá? Que é estatística na área médica, tá? Que eu vou colocar nas referências. Eles estudam a qualidade da tomografia computadorizada para detectar metástases de carcinoma de fibra, tá? O padrão ouro aqui é um exame mais invasivo que é laparotomia, tá? Então, para descobrir se realmente tem a metástase ou não, tá? Então, aqui eu vou considerar primeiro que a probabilidade de estar com essa doença, tá? Com esse carcinoma aqui, com essa metástase aqui, é... A probabilidade de estar doente é de 2%, tá? E aqui eu vou fazer uma tabela pensando no exame, que se a pessoa está com essa metástase, o exame dá positivo, diz, acha que você está com a metástase, tá? Para 52 pessoas das 67 que estão doentes, para 52 delas, o exame dá positivo, tá? Então, esse tipo de estudo serve para calcular, então, essa probabilidade condicional aqui, qual a probabilidade, dado que a pessoa está doente, qual a probabilidade de o exame ter dado positivo e indicado, ah, você pode estar com essa metástase, tá? Essa probabilidade é 52 sobre 67, tá? Então, em 67 das pessoas, 67 pessoas que têm a doença, para 52 delas é que o exame deu positivo, tá? Então, essa fração aqui, 52 sobre 67, tá? Essa medida aqui é chamada de sensibilidade desse exame, da tomografia, para detectar essa doença, tá? Então, a gente tem essa probabilidade condicional. Essa incidência foi estudada na população como um todo, esse exame não serve para detectar isso, tá? Para calcular. Aqui é o tanto de pessoas que pegam doente e não doente para fazer esse exame, não representa a porcentagem de doentes que a gente tem na população, tá? Isso aqui foi de um outro estudo anterior, tá? Então, eu tenho essa probabilidade, né? Do exame ter dado positivo, dado que a pessoa está doente, né? Então, se a pessoa está doente, nem sempre, não é 100% a probabilidade que o exame vai detectar, tá? A probabilidade de detectar é 52 sobre 67. E dado que a pessoa não está doente, tá? Aqui a pessoa não está doente, o exame vai dar negativo, dizer que acha que a pessoa não está doente, e 74 das vezes, tá? Mas vai ter, para essas nove pessoas aqui, dessas 83, para nove pessoas o exame deu positivo, tá? O exame acha que a pessoa está doente, tá? Então, qual a probabilidade do exame dar positivo, dado que a pessoa nem está doente, tá? Então, ele errou aqui, né? É 9 sobre 83, tá? Quando você faz um exame, é assim, tá? Não é 100% que ele acerta, tá? Por isso que, às vezes, você faz um outro exame e tal, para confirmar, né? Então, eu tenho essas probabilidades, dado que a pessoa está doente, e dado que a pessoa não está doente, com a probabilidade de ter dado positivo. Mas, na prática, gente, eu, como paciente, o que eu quero saber é, Ih, meu exame deu positivo, qual a probabilidade de eu estar doente? É isso que eu quero saber. Veja que a probabilidade aqui é meio ao contrário, né? Tá? Eu sei essas probabilidades aqui, por causa desse estudo, mas eu, na prática, e eu sei também a probabilidade de estar doente na população, é 2%, tá? É até bem alto esse valor, é só para a gente fazer as contas, né? Eu quero saber qual a probabilidade de eu estar doente, dado que o exame deu positivo, tá? Então, eu tenho que usar a definição de probabilidade condicional. Lembra que definição de probabilidade condicional é a intersecção dividida pela essa probabilidade desse evento que está aqui, tá? Mas qual a probabilidade da intersecção? A probabilidade de estar doente e o exame deu positivo. Eu posso calcular essa probabilidade, igual a gente já viu no exemplo anterior, tá? Como sendo a probabilidade de estar doente, do exame ter dado positivo, do teste ter dado positivo, dado que eu estou doente, vezes a probabilidade de estar doente, tá? Veja que a definição desse cara aqui seria a intersecção, tá? Dividido por P de D mais, tá? Então, como eu quero a intersecção, eu multiplico por probabilidade de D mais aqui, para poder ter essa intersecção aqui, tá? E isso daqui aparecem os ingredientes que a gente sabe. A gente sabe essa probabilidade aqui, tá? A probabilidade de ter mais dado que está doente, né? E eu sei a probabilidade de estar doente, tá? Então, eu calculo desse jeito. E a probabilidade do teste ter dado positivo é a probabilidade de, de novo, eu vou ter que considerar que o teste ter dado positivo, eu vou considerar que eu posso estar doente, e vai aparecer a intersecção P de T mais do teste ter dado positivo, e eu estou doente, e eu vou escrever desse jeito, essa intersecção igualzinha que está aqui, tá? E eu vou considerar também a situação de que o teste deu positivo e eu não estou doente, tá? Então, é isso que a gente faz na prática. E tudo isso eu tenho, tá? Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho a probabilidade de ter dado, o teste deu positivo dado quando estou doente, a probabilidade de não estar doente é 1 menos 2%, tá? Então, eu tenho todos os ingredientes, faço substituições aqui, tá? Então, essa probabilidade está aqui, tá? Essa probabilidade aqui está aqui, então, eu vou substituindo todas as quantidades, e deu 12,7%, tá? Então, se o exame deu positivo, a probabilidade de eu estar doente é de 12,7%, tá? Esse outro exemplo, eu tenho uma fábrica que produz peças, e 70% delas são produzidas na filial A, e 30% delas na filial B, tá? A gente sabe aqui, tá? É um exemplo aqui, que são defeituosas, a probabilidade de ser defeituosa é de 10%, dado que eu sei que a peça veio de A, tá? E é de 15% quando a peça foi produzida na filial B, tá? Aí, a fábrica junta todas as peças, tá? Para poder distribuir e vender, né? Se eu sorteio uma peça defeituosa, eu quero saber qual a probabilidade dessa peça ter vindo da fábrica A, tá? Então, os eventos que eu defini aqui, o evento A quer dizer que a peça veio da filial A, o evento B é que a peça veio da filial B, e B é que a peça é defeituosa, tá? Então, foi pedido aqui, qual a probabilidade dessa peça ter vindo de A, né? Dado que eu sei que ela é defeituosa, tá? Ele disse aqui, sorteio uma peça defeituosa. Então, eu já sei que ela é defeituosa, tá? Então, eu quero saber qual a probabilidade de ter vindo de A, dado que a peça é defeituosa. Pela definição, ah, desculpa, aqui nos dados, o problema eu tenho a probabilidade de ter vindo de A em 70%, de B a 30%, a probabilidade de ser defeituosa, dado, que veio de A é 10%, estava denunciado, a probabilidade de ser defeituosa, dado, que foi fabricada na filial B, é 15%, tá? Eu quero a probabilidade de ter vindo da fábrica A, dado, que eu sei que ela é defeituosa. Pela definição, então, é a probabilidade da intersecção dividido pela probabilidade de D, tá? De ser defeituosa, tá? Então, essa probabilidade da intersecção, eu não sei ela diretamente, mas eu posso escrever essa intersecção, tá? A gente usa muito isso, já vi, escrevi isso nos exemplos anteriores, tá? Como sendo P de D dado A, tá? P de D dado A é a intersecção dividido por P de A. Então, aparece a intersecção que iria dividido por P de A. Então, eu multiplico o P de A aqui para ficar com a intersecção, que é o que eu queria, tá? A definição aqui dessa probabilidade, tá? Então, quando eu quero uma intersecção, às vezes eu pego um evento, P de D dado A, porque eu tenho essa probabilidade, vezes P de A, para poder aparecer exatamente essa intersecção que eu queria, tá? E aqui, a probabilidade de ser defeituosa, eu vou considerar que pode ser defeituosa, E veio de A, mais a probabilidade de ser defeituosa, E veio de B, tá? Então, é como se aqui fosse a intersecção, P de D e A, tá? Intersecção A, P de D e intersecção B. E eu vou escrever usando a condicional. Então, veja que eu uso o condicional várias vezes. Isso é o teorema de Bayes, tá? O teorema de Bayes me diz que a probabilidade de A dado B pode ser escrita colocando, usando P de D dado A e tal, né? E P de D dado B, tá? Eu quebro esse evento aqui, os possíveis casos que eu tenho, né? Porque pode ser defeituosa e veio da fábrica A, ou veio da fábrica B, mas basicamente, então, o teorema de Bayes me dá isso, como que eu calculo a probabilidade de A dado B em função de P de D dado A, tá? Então, depois que eu escrevo essa expressão, eu faço as substituições todas, tá? Calculo aqui que a probabilidade de... Eu calculei aqui a probabilidade de ser defeituosa, que esse denominador aqui eu calculei primeiro, tá? A probabilidade de ser defeituosa nessa empresa é 0,115, tá? 11,5%, que é o valor entre 10% e 15%, tá? Tem que ser uma quantidade assim mesmo, né? Fica calculado aqui. Veja que é como se fosse uma média entre 10% e 15%, mas ponderada pela probabilidade de ter vindo de A ou de B, tá? Então, esse aqui é a probabilidade de ser defeituosa, é o denominador, tá? Eu calculo, no final das contas, a probabilidade de ter vindo da fábrica A, dado que eu sei que é defeituosa, é de 60%. Porque tem bem mais peças que vieram da fábrica A, tá, gente? Apesar da probabilidade de ser defeituosa aqui ser menor do que quem, tem bem mais peças que vendiam, tá? Por isso. Então, a gente para hoje por aqui, tá? A gente tem, então, mais exemplos do livro Estatística Básica, tá? E aquele exemplo do exame, tá? Se deu positivo ou não, é desse livro Introdução à Estatística Médica, tá? Então, hoje eu paro por aqui, na aula que vem tem mais, tem mais probabilidade. A gente tem mais probabilidade.